Até que enfim. Isso foi pelo palmo. Agora quero ver o famoso assassino de Geus. Não se segure. É o instinto. Eu não queria lutar com o seu irmão. Não pode. Como é que você foi o deus da guerra? Não é assim que eu posso salvar da coisa do fantasma de Esparta. Agora sim é uma luta. Olha só, está tentando lembrar dores antigos. Eu queria mesmo. Mas elas não veem como você está. Você tem que ser melhor que isso. Não, não. Isso é pelo máquina. Desculpa pela estátua de... Se você não está lutando sujo, você não está lutando fecha. Quero ver o posto! Foi tarde! Os meus filhos morreram por causa de sorte! Simples Deus! Você acha que pode vir aqui e virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona! Você é o destruidor! Não! Eu digo quando acaba! Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses! Levanta! Seus pinos atacaram, Guilherme! Ótimo! Ele não rouba só! Não! É padre! Não! Ótimo! Estava finalmente me lançando alguma coisa! Certo! Não! Para de se segurar! A CIDADE NO BRASIL 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 Ação! Pode gestorar, senhor carfilho! Este é o seu trimação, e é um prato-alvo! Já entendi o que os meus filhos perderam pra você, mesmo nessa, sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Olha ele aí. Esse é o deus da guerra. Sua dívida de sangue tá paga. Até mais.